Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos reis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos reis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Além de não ter sentimento Você não tem um pingo de ilusão Como é que tem coragem de me procurar Depois de acabar com o meu coração Eu demorei pra organizar a minha vida Não vou deixar você bagunça outra vez Uma vez ex Pra sempre ex Esquece que um dia eu fui seu Esquece que um dia eu te amei Desapaixonei Desapaixonei Esquece que um dia eu fui seu Esquece que um dia eu te amei Desapaixonei 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 Desculpa hoje não sou mais seu O amor que um dia eu te dei Além de não ter sentimento Você não tem um pingo de ilusão Como é que tem coragem de me procurar Depois de acabar com o meu coração Eu demorei pra organizar a minha vida Não vou deixar você bagunça Não vou deixar você bagunçar outra vez Uma vez ex Desapaixonei 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 Esquece que um dia eu fui seu Esquece que um dia eu te amei Desapaixonei Desapaixonei Desculpa hoje não sou mais seu O amor que um dia eu te dei Desculpa hoje não sou mais seu Como faz pra voltar no tempo Desbejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Eu só te quis, te quis Você nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada Tô aqui aqui, tadinho, porque tu zombou de mim Eu digo, não digo, tô sentindo falta Nego, eu só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Cê lascou o coração do matuto Nego, eu só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Como faz pra voltar no tempo Desbejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Eu só te quis, te quis, você nem aí pra mim As suas amigas falavam que tu não queria nada Tô aqui aguentadinho, porque tu zombou de mim Eu digo, não digo, tô sentindo falta Nego, só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Nego, só te amei até o último segundo Você me deu Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Oh, 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 oh Isso é pecado de devinho Oh, 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 oh E eu tô chegando aí A gente brigou, saudade apertou Então me chama que eu vou Ela briga com o namorado E vem descontar no meu quarto Liga e pede pra me ver Mas quando eu digo é que ele não pode saber E ele não pode saber Nem pode sonhar Quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Não pode saber Nem pode sonhar Quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Ela ligou pra mim e disse amorzinho E eu tô chegando aí A gente brigou, saudade apertou Então me chama que eu vou Ela briga com o namorado E vem descontar no meu quarto Liga e pede pra me ver Mas quando eu digo que ele não pode saber E ele não pode saber Nem pode sonhar Quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Não pode saber Nem pode sonhar Quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Não pode saber Nem pode sonhar Quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Não pode saber Nem pode sonhar Quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Música O erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpe, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ou ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse ego foi pensado, planejado, consciente A culpa é sempre de uma briga de bebida De uma amiga que te agaça pra rua Mas as merda é sua Você sempre inocente mente que nem sente Erra sempre como nunca A culpa é sempre de uma briga de bebida De uma amiga que te agaça pra rua Mas as merda é sua Você sempre inocente mente que nem sente Erra sempre como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar não deixava tu ir Erra sempre inocente Erra sempre como nunca A culpa é sempre de uma briga de bebida De uma amiga que te agaça pra rua Mas as merda é sua Você sempre inocente mente que nem sente Erra sempre como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar não deixava tu ir Erra sempre como nunca Erra sempre como nunca Bateu a porta na minha cara e disse vou embora Sem pensar em nada você jogou fora Nossa história e o amor que eu te dei Depois de 24 horas vem notícia sua Seus beijos espalhados no meio da tua Coisa feia essa tua loucura Foi infantil demais Você passou da conta Me explique seu desespero Se entregando pra outro tão cedo É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se a cora descobriu Se a cora descobriu que ama o problema é seu Tá chorando Acho melhor parar Se depender Se depender de mim as lágrimas vão te afogar Se a cora descobriu que ama o problema é seu É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Agora descobriu que ama o problema é seu Agora descobriu que ama o problema é seu Tá chorando Acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar Tá chorando Tá chorando Acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar Eu abraço quente é meu lençol Teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custo que custar te espero Quando te encontrar só quero Rapaz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você especial Amor vira carnaval Com você nota 10 não tem igual Tu quer me ter tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor pede bis Plantar morgue sem raiz Bom é mesmo é a mais feliz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter Querer sempre ter você amor Que eu também tô como você O nosso amor pede bis Plantar morgue sem raiz Foi mesmo é a mais feliz Música 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 Agora posso declarar o seu ei As quatro da manhã, hora da recaída Passei no seu feed, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem, que vi que estava acompanhada Beijando outra boca, foi aqui eu vi que não sento mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso declarar o seu ei Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Não vai doer, mas termina antes Se resolver trocar o amor por um instante Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu adoro Eita porra 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 Eita porra